Eu penso que a vida é muito mais simples do que a maioria das pessoas tentam fazer. A vida é exatamente isso, é a confraternização das pessoas que sem interesse e sem necessidade se encontram pela saudade, se encontram pelo sentimento. A vida é a gente lembrar daquela pessoa com um sorriso, ainda que para o infinito, simplesmente porque sabemos que do lado dessa pessoa nós tivemos momentos alegres, felizes. De todas as faculdades que eu fiz, talvez a dele tenha sido a mais importante, a faculdade da vida, que me ensinou a humildade, a honestidade e a ética. E ensinou que a vida tem um caminho para ir, que é o mesmo para voltar. E quando a gente faz esse caminho, a gente não deve pisar em ninguém, deve respeitar todo mundo, independente do que essa pessoa pense. E talvez seja isso, essa é a receita da gente durar 90 anos. Se alegre, amar a todos indistintamente, respeitar a todos e dividir o dia a dia com uma alegria e uma sabedoria imensa. Aplausos Aplausos Ando devagar, porque já tive pra saída deste serviço, porque já chorei. Aplausos 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 Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.